Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Dizem por aí que a gente conhece mais do universo do que do fundo dos oceanos. Provavelmente isso não é verdade, né? Mas só de fazer essa comparação mostra que tem muita coisa misteriosa debaixo das águas da Terra, que são mais ou menos uns 70% do planeta todo, né? Eu peguei algumas das criaturas mais diferentonas e esquisitas que o homem já conseguiu registrar e trouxe pra te deixar em choque. Então, vambora! E o primeiro peixe que vamos falar do fundo do oceano é o peixe cês tão bão, que vive nas profundezas do mar, que usa uma camiseta mostrando dois joinhas, que ele faz referência a uma antiga cultura chamada Canal Nerd Show, um canal muito delicioso. A maioria das criaturas que a gente vai ver aqui são verdadeiros pokémons da vida real. Elas são tão diferentes das coisas que a gente costuma ver, porque o ser humano é um mamífero terrestre que de vez em quando se aventura a entrar na água. Eu, muito menos do que os outros, né? Porque, assim, banho também não gostamos, né, Bárbara? E você mesmo fica empurrando o banho pra frente? Não acha que hoje eu vou tomar banho só às 7 horas da noite, isso é 6 horas da manhã. Só jogando aí. Depois de voltar na academia. Por enquanto, o recorde de profundidade está com o mergulhador Victor Vescovo, que chegou a 8.376 metros de profundidade, enquanto explorava a Fossa de Porto Rico. Não parece Vitor Arroz com ovo. Vitor Arroz com ovo é o melhor nome que a gente podia dar. O local mais profundo que se tem ideia até hoje é a Fossa Mariana, que tem quase 11 quilômetros de profundidade. Esses animais vivem em lugares muito profundos, onde nem mesmo a luz consegue chegar, ou onde a pressão é muito forte e as águas são muito frias. E esses bichos sofrem influência na aparência e nas características na hora de sobreviver. Tem um trem bem diferente que nós vamos ver agora. A 450 metros de profundidade, os cientistas descobriram uma espécie de polvo que é diferente. Só que é muito fofinho, né? Ele é tão fofo, tem que apertar! Vou começar por ele só pra dar uma aliviada, porque o negócio vai só degringolando. Pode esperar que os animais alienígenas ainda estão por vir. Esse daqui é tão fofo que até debateram a possibilidade de batizar como Opistoteuses Adorables, que é tipo de adorável mesmo, né? O nome, o primeiro nome, eu errei tudo, mas tá escrito aqui embaixo, né? Muito difícil. A gente não pode acertar tudo na avenida. Não tem jeito. Não tem jeito, Bárbara. Não, não, a gente não consegue. Essa espécie tem no máximo 20 centímetros de diâmetro, e os tentáculos são grudados por uma membrana, e não soltos como os polvos que a gente conhece. Ele vive em locais mais escuros e flutua como se fosse um paraquedas, para economizar energia, além de ter um par de barbatanas que parecem umas orelhas na cabeça, né? Eles parecem um pouco com esse primo aqui, que eles batizaram de polvo dumbo, por ter barbatanas ainda maiores na cabeça. Essa é outra espécie que também vive bem no fundo do mar, só que é ainda mais pesado, né? Entre mil e sete mil metros de profundidade. Agora voltando para o polvo flapjack, sabe a pérola, amiga do Nemo no primeiro filme? Então, ela é um polvo dessa espécie ali. Olha esse tentáculo. É mais curto do que os outros tentáculos, mas quase não dá para notar. Principalmente quando balanço assim. Agora o nível de pokémonzice vai começar a subir com esse próximo bicho que eu juro que é de verdade. Ele ganhou o nome popular de Anjo do Mar. Mas se trata de uma lesma marinha sem nenhum tipo de concha, né? Que nada por aí como se tivesse um par de asas. A cor translúcida também ajuda bastante essa lesma a parecer algo assim meio psicodérico, meio RGB, meio gamer. Parece um bicho gamer que está no fundo do mar. Esses animais têm de 3 a 5 centímetros de comprimento e nadam lentamente em áreas bastante profundas do oceano. Por isso a cor translúcida. Muitos animais que vivem em locais onde a luz não chega acabam sobrevivendo mais conforme conseguem se camuflar melhor. A seleção natural fez com que os animais com menos cores vivessem mais. Por isso, muitas espécies das profundezas marítimas acabam sendo transparentes. A típica cor que vocês chamam de luz-corfose. Lusco-fusco, exatamente. Todo mundo sabe o que é luz-corfose pra usar na dedanha, no estópio, como é que você chama aí, né? Mas não se engana não, tá? Porque os anjos do mar são carnívoros e comem um outro bicho estranho que chega a ser parente dele, um molusco chamado limacina. E ele come pra caramba pra juntar bastante nutriente e conseguir sobreviver nos tempos que fica com pouca comida no fundo do mar. Fazer capturas desse animal é difícil pra caramba, né? Porque eles se assustam com qualquer tipo de movimento feito próximo a eles. Tipo a Bárbara do Mino também, que você chega assim, olha a Bárbara do Mino, que você chega assim, olha a Bárbara do Mino, que você chega assim, olha a Bárbara do Mino. Ai, Nati, nossa, você me matou do coração, ai, tô com dor de cabeça. Ah, tá. Esse não é você, não. Não, eu? Não. Eu? Eu nem acordo, Renato. É claro, você usa 15 tampões de ouvido, né? Aí fica difícil mesmo. Tanto é difícil saber sobre esse bicho aí que, além do que a gente falou aqui no vídeo, pouco se sabe, né? Na verdade, esse aqui é o guia mais completo sobre o Luscofusco do fundo do mar. E se a gente tem animais com formato angelical de um lado, né? Por outro, a gente tem esse tipo de coisa aqui, que nem tradução pro português tem. Batizaram esse bicho de Blood Belly, que seria algo como, tipo, barriga sangrenta, né? Por causa da cor avermelhada dela. Se trata do que algumas pessoas gostam de chamar de Carambola do Mar. Você já ouviu isso aí? Eles são esses animais translúcidos que tem uma espécie de cílios espalhados pelo corpo. Eles também são RGB, bárbara. Eles são da Razer. Gamer. Essa versão bizarra foi catalogada em 2001. E seu habitat natural é de 400 a 1000 metros de profundidade no oceano. A cor vermelha intensa faz com que as Blood Bellys se camuflem quando estão no fundo do oceano escuro. Daí fica mais difícil para os predadores encontrarem uma. Só que quando ela quer comer, ela acende esses cílios aí que podem ficar cintilantes. E isso atrai animais menores do que ela. Prova, acho que realmente ela é RGB. Ela é RGB, exatamente. Ela é mecânica, um teclado mecânico que faz... Tem alguns aquários nos Estados Unidos que tentam expor esse tipo de animal. E uma das maiores dificuldades deles é reproduzir as características do fundo do mar. Uma das coisas que precisa ser feita é bloquear um pouco da luz que vai entrar no lugar. Mas, principalmente, tem que reduzir a quantidade de oxigênio da água. Porque na profundidade onde eles vivem, tem menos oxigênio. Você sabia disso? Pois é. Um dos animais mais assustadores que vivem nas águas dos mares, até onde a gente sabe, pelo menos, é o anglerfish. Que em português se chama tamboril. Você conhece aí? Esse peixe tem um monte de dente afiado, que deixa ele com cara de vilão. Tem aquela lanterna também que fica na frente da cabeça dele para atrair as presas. E carrega um monte de filamento brilhante em volta do corpo. O engraçado é que, no caso do tamboril, não é ele quem controla as luzes, e sim as bactérias que vivem no corpo dele. Então, dependendo do lugar onde ele vive, não vai ter essa bactéria para fazer a iluminação. E isso dificulta muito na hora de conseguir comida. Outra coisa interessante se chama dimorfismo sexual, que basicamente é ter animais diferentes quando se trata de macho e fêmea da mesma espécie. Por exemplo, um cachorro tem dimorfismo sexual bem pequeno, porque o macho e a fêmea são praticamente idênticos. Você só levanta a perna e fala, ah, é fêmea, é macho. Agora, o anglerfish que eu estou te mostrando até agora é a fêmea, porque o macho é bem menor e sem nenhuma característica. Nossa, que diga, meu Deus, que machão, né? O que chama a atenção nesse casal diferentão é que o macho é um parasita sexual. Quando ele encontra a fêmea, ele morde o ventre e fica por lá, assim, ó, de boa, na lagoa, literalmente, nesse caso, né? Mas não é por uma hora, nem por um dia, né? E aí um tem que falar assim, ah, vou te chamar um Uber pra você ir embora, né? Assim, ele se acopla pra nunca mais sair e fica consumindo os nutrientes diretos do corpo da fêmea, só pra evitar a fadiga mesmo. Em troca, ele fica depositando esperma pra reproduzir e cada fêmea pode levar até oito machos. Alguns ficam por pouco tempo e saem em busca da próxima parceira, mas outros ficam pra sempre grudados e praticamente se tornam um membro a mais do corpo delas. Aí ela podia virar e falar, né? E eu tenho filho desse tamanho, por acaso, pra ficar carregando? Não tenho, né? Notícias de última hora chegaram dizendo que um canal pão de queijístico do YouTube mineiro pode acabar perdendo relevância para o toque-toque e sai fora, garoto. Não deixem isso acontecer. Aqui vai um apelo a todos os pãezinhos de queijo do Brasil que deixem like e abasteçam essa fornada com muitos likes cramosos, caramelizados e deliciosos. Desculpa, perdi a compostura. Então deixa o like nesse vídeo. Eu prometo que esse daqui não é personagem de filme de terror, não, né? Mas é um tubarão dos mais esquisitos que a natureza já produziu. Popularmente chamado de tubarão duende, essa espécie rara tem um nariz que parece do número 2 dos sete monstrinhos. Se você viu a TV Cultura, você vai entender a referência. Eles já foram encontrados a mais de 1.200 metros de profundidade em alguns lugares do mundo. Eles são de dar medo real, né? Porque além de serem bem feios, eles têm mais de 5 metros de comprimento e pesam até 200 quilos. Agora, a coisa mais impressionante desses caras é que eles conseguem projetar a boca pra frente na hora de capturar alguma presa. Eles comem de tudo que aparece por perto, né? Desde peixes pequenos, lulas e polvos, até mesmo outros tubarões. O mais interessante desses animais é que eles são verdadeiros dinossauros. É talvez a espécie de tubarão mais antiga que tá viva até hoje. É tubarão ou é dinossauro? É tubassauro. A gente ouve história de monstros do Lago Ness e fica achando graça, né? Mas dá uma olhada nessa lula gigante que existe no fundo do mar. Imagina alguém mil anos atrás vendo um negócio desse, né? Não ia ser normal achar que a alface raiz aqui é um monstro, né? Com certeza. No caso do Lago Ness, a história é outra. Mas essa aqui existe mesmo. E é uma lula Big Fin. Também conhecida como Meganapina. Eu invento de falar os negócios e os assuntos, depois eu arrependo, né? Que eu não consigo falar os nomes, mas enfim. Elas vivem em mais de 2 mil quilômetros de profundidade. Que seria alguma coisa tipo 66 prédios de 10 andares empilhados. Um em cima do outro. É longe, né? E o que mais chama atenção são os tentáculos finos que chegam a ter 8 metros de comprimento. E esse é um animal que a gente ainda não conseguiu capturar e estudar. Então não se sabe como que elas se alimentam ainda, né? Por exemplo. Uma coisa interessante é que essa lulona toda aí foi avistada pela primeira vez em 1988 por uma equipe francesa que tava passeando aqui pela costa norte do Brasil. Porque esses gostavam de praia, né? Brasil. Ah não, essas são americanas. Eu não sei fazer o sotaque francês. Eles estavam a mais de 4.700 metros de profundidade. Até 2021 não tinha registro de uma lulona adulta dessa, né? Ou tipo, olha o porte desse animar, né? Mas não tinha. Mas um grupo de pesquisa conseguiu encontrar um exemplo que foi filmado e ainda tá sendo estudado e medido digitalmente. Por que não dá pra pegar uma fita métrica assim? Ô senhora lulona, senhora se espera aí que eu vou só dar uma... Medir, não tem jeito, né? Parece a versão aquática dos tripods ali da Guerra dos Mundos, você lembra? Só que assim, com 5 braços a mais. Tem muita gente que já morre de medo de aranha, né? Agora imagina uma versão delas que fica debaixo d'água. É um medo assim, a mais pra nossa conta, né? É justamente o que são esses animais conhecidos popularmente por aranhas do mar. E tem mais de 1.300 espécies delas espalhadas pelo mundo. E agora eu fiquei um pouco preocupado aqui, ou ficar olhando pelos cantos aqui. Ainda bem que em Minas Gerais não tem mar, né? Nossa, estamos salvos. Mas se tiver aranha de bar, nós estamos ferrados. Elas não são aracnídeos iguais às aranhas terrestres. Mas a maior característica delas são os 4 pares de patas e tem espécies que chegam até 5. No caso dessas aranhas, os órgãos ficam nas patas, tipo o sistema digestivo. E elas também dão uma respirada através delas, né? Com oxigênio. O habitat natural dela fica a 2.300 km de profundidade no oceano. E esse é o lado do alívio do vídeo, né? Que elas estão bem longe. Porque assim, quem vai mergulhar tão fundo assim? Graças a Deus. Porque elas são bem maiores do que as aranhas que a gente já tem que enfrentar em terra firme, né? Por exemplo, uma caranguejeira chega a ter 20 cm. E a aranha-golias, que é uma que derruba passo, barba, é uma aranha sinistraça, né? Que é maior ainda, ela tem 30 cm. Já as aranhas do mar podem chegar a medir 50 cm. E imagina um trendê subindo na sua perna. Tô fora. O que você esperaria de um animal que a tradução do nome fica mais ou menos como Lula Vampiro do Inferno? Cê tá doido, né? Pois é, essa criatura ganhou esse nome fofo porque ela tem o corpo bem vermelho, os olhos brilhantes e a membrana que une os tentáculos lembram asas de morcego. É uma criatura das profundezas, literalmente. Elas são encontradas em regiões extremas do Oceano Pacífico e do Oceano Atlântico, com pouco oxigênio e quase nada de luminosidade. Quando elas foram coletadas pela primeira vez em 1903, quando elas foram... Pela primeira vez em 1903, elas foram classificadas como uma espécie esquisita de polvo, né? Mas, na verdade, elas parecem ser um animal diferente tanto dos polvos quanto das lulas. E tem um negócio interessante, Bárbara, tem uma teoria... Aí já é coisa que eu, né? Não é nada de ciência. Dizem, Bárbara, por aí que as lulas, os polvos e tal, eles são alienígenas, na verdade, porque eles não têm nenhuma característica que junta eles com a evolução e tal. É um negócio... É um trem que eu tenho que pesquisar, mas você pode me ajudar aí nos comentários a saber mais sobre esse assunto, tá? Seja um sabichudo aí do Nerd Show e põe aí embaixo nos comentários pra ajudar a compor esse vídeo. Pois é, mas elas parecem ser diferentes tanto dos polvos quanto das lulas. Por isso, ela seria a única descoberta dessa espécie, que se chama vampiromorfida. Ai, mais um, Bárbara. Eu invento, agora tomo. E isso até combina com o mecanismo de defesa e ataque desses animais, que são esse monte de trem espinhoso que ela carrega no corpo. Ela consegue se autovirar do avesso usando esses espinhos pra se proteger. O olhão grande das lulas vampiro servem pra conseguir visualizar pontos de luz no meio da escuridão e identificar predadores. E ela mesmo emite luzes pra atrair as presas antes de dar o bote. Mas se for pra postar, eu diria que isso foi criado em laboratório, né? Porque não tem como um trem desse existir de verdade, não. Não criou isso. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. E se você gostou dessa pegada aqui, né? Das curiosidades, que outro assunto a gente podia trazer aqui? Manda sua curiosidade aqui, ó. Vamos responder as perguntas desse nome de meu Deus. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!